Manda um batidão, isso aqui é cheio de avião, falando de amor, cabeção! Fuge do cavaco, o alagoano estourado! Todo mundo falou, que o nosso amor, era pra gente o país, que não era capaz, mas não houve ninguém, que não quer nosso bem, eu me dediquei, por nós dois eu lutei, eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você! E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, aqui pra sempre é só eu e eu e tu, calando a boca do mundo, e olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, aqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo, eu te amo até o fim dos tempos! E vem aviões plantas em 28 de outubro, você vai se assustar com o tamanho do evento! Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você! E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo, e olha onde a gente chegou, chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra frente é só eu e tu, calando a boca do mundo, eu te amo até o fim dos tempos! Eu te amo até acabar tudo! Ela me conheceu, ganhou até o fim dos tempos! Criando o salário Mesmo assim me chamou pra nunca honrar Até ontem à noite Eu fiz amor na rede Só tinha o amador e as paredes Tamo se juntando agora Tamo comprando as coisas Fogão e geladeira Uma cama que eu comprei na OLX Tô feliz No meu roxão na horta-bosta Agora ficou bom É TN Gravações Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra nunca honrar Até ontem à noite Eu fiz amor na rede Só tinha o amador e as paredes Tamo se juntando agora Tamo comprando as coisas Fogão e geladeira Uma cama que eu comprei na OLX Tô feliz Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor No meu colchão da horta-bosta Quem gostou faz barulho para nós Pedido na putaria, com várias bebezinhas Fazendo sacanagem louca Pedido na cachorrada, com as bramas geladas Não tô valendo nada, eu tô jogada Foi balançando, balançando, é que balança esse popô bebê Joga esse popô neném, joga esse popô bebê Joga esse... Magnata! Vai aqui, joga esse popô bebê Joga esse popô neném, joga esse popô Ai, 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 ai No fuducinho do xandinho Vai fazer balançar No fuducinho do xandinho Vai fazer balançar E ela pode, pode, pode sentar E ela pode, pode, pode Minha nossa senhora É PN Minuto 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 Que parece um dia Canteria Pedido na putaria, com várias bebezinhas Só pago sacanagem louca Pedido na cachorrada, com as bramas geladas Não tô valendo nada, com as bramas geladas Vem, 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 vem Eu tô balançando, balança, balança esse popô Então joga esse popô bebê Joga esse popô neném, joga esse popô Ai, 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 ai Joga esse popô bebê Joga esse popô neném, joga esse popô Ai, 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 ai O fuducinho do xandinho Vai fazer balançar O fuducinho do xandinho Vai fazer balançar E ela pode, pode, pode Sentar, mas ela pode, pode, pode Olha, eu vou medir o seu peso E o peso que você der Eu vou tocar o balanço Foi balançando, balançando Balançando esse popô bebê Joga esse popô neném Aí, né Balançando esse popô bebê Joga esse popô neném Balançando, balançando Vai Eita porra, vai caralho Quer ser feliz? Alguém quer mais putaria? Rolê de cidade de interior Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não Tá o mel Só copão e as rodigas de sabor E as perversas de fiveres de chapéu E ralho-cão, o sozão Isso filme pretão E nossa carroceria Bate a bunda do chão Ralho-cão, o sozão Isso filme pretão Ela nasce carroceria E dentro da ralox Ela movimentando O pedido tudo solte, vidro embaçando Ela roçando na fivela O pão adorando, meu pé magro O pão adorando dentro da raios O pedido tudo solte, vidro embaçando E eu, o pão adorando Alagoa só dá ela, Jonas Lira E ralho o cão, o sozão, que subiu me preto Ela na carroceria bate a bunda E ralho o cão, o sozão, subiu me pretão Ela na carroceria, que dentro da raios Ela movimenta no pedido tudo solte, vidro embaçando Ela roçando na fivela O pão adorando, o sozão, a jaquela Dentro da raios Ela movimenta no pedido tudo, vidro embaçando O pão adorando, Júlio, menina, se achando avião E, T, E, negra, faz o ônibus Quem quer mais putaria, dá um gritão, manê JTS, grave isso aí, meu filho Beija no céu, hoje a lua não saiu Sem você, nem o meu olhar se abriu Pra não ver tanta solidão Queria aquele beijo que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você pegou Queria ao menos uma noite de amor E nada fazer A não ser te esperar Eu sei que nada nesse mundo irá Queria aquele beijo que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você pegou Queria aquele beijo que você pegou Pensando bem, eu acho mesmo de você Pensando bem, quero dizer Que eu vou ter te conhecido E nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão lindo esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Olha que eu sei Porque não sei mais e assim vai ser Sempre te contei sem ter dos meus Tô apaixonado por você Esse amor errou Dizer sim ou dizer não Você tô teu amigo, nada mais Ela quer putaria Mulher te preserve Em 2009 eu já fazia putaria E mesmo querendo ou não Cuidado Cuidado Se me enlaçam na Silva Daí é isso Já vou me enlaçam Prefeitura Unesimor Niloquil J.S. Russo Magnata Fazer o simples é difícil Esse som quer me comer Fazer o simples Vai tocar na sua mente No toque do celular Fazer o simples é difícil Fazer o simples é difícil Fazer o simples é difícil J.S. V.G. 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 Amor, Amor, Amor Amor, Amor 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 O vento sofre em teus cabelos, sonho lindo de viver Quebro meu chapéu na testa, como é bom amar você Meu coração apaixonado, canta e chama por você Uma canção pra te eninar, e nos teus beijos me afogar, minha pequena Olha que eu vejo tudo colorido, tudo é tão bonito Amor ficou mais lindo, toque no olhar Eu vejo uma arena deserta, tomo na dose certa, baby a hora é essa Como é bom te amar, o calor dos seus beijos me afogar